Olá pessoal, sou Wilson Roberto da WRA e a dica de hoje é radiador ou sistema de refrigeração. Água ou fluido? Os dois. Por quê? Normalmente os cálculos vão com uma certa porcentagem de aditivo com água também. Só que assim, água da torneira ou água desmineralizada? Água da torneira normalmente tem sais minerais, que é ferro, sais minerais, são coisas propriedades da própria água. E a água desmineralizada não tem essas propriedades. Então o que você tem que fazer? Colocar o aditivo sim, dependendo do fabricante, lógico, ele vai falar se a porcentagem de aditivo que vai nesse sistema do seu carro, e essa água desmineralizada, que ela é livre de sais minerais. Então assim, por que o fluido? O fluido tem várias propriedades nele. Tem aditivo antifervura, tem etilano e glicol, ele tem outras propriedades que lubrificam esse sistema, mantendo sua bomba de água perfeita, o radiador perfeito e livre daquela ferrugem que é criada no próprio radiador. Então fica a dica para vocês aí, troca sim esse fluido, normalmente uma vez por ano, ou pelo fabricante às vezes é dois, três anos, mas troca sim. Fica a dica para vocês da WRA. Música Música Música